Pessoal, vocês devem lembrar que alguns dias atrás, deve fazer uns 8, 10 dias, eu falei sobre a secagem da casca de tangerina no sal. Fez um tempo ruim esses dias, na verdade comecei a secagem e estava um tempo muito bom. Então, dois dias pegou bastante sol e depois fechou. Então, isso demorou muito a secagem. Na verdade, não é o momento para a gente fazer mais esse tipo de secagem no período frio, né? Mas eu quero mostrar para vocês, eu deixei mais tempo e deu certo, né? O que eu vou fazer? Depois, olhem o próximo vídeo que eu vou fazer um tangerine pepper, ou seja, em vez de ser um lemon pepper, eu vou bater com pimenta do reino e a casca de tangerina, tá bom? Deixa eu mostrar como ficou para vocês, olha só. Então, já foi a secagem, grudou. O que grudou um pouquinho aqui de sal grosso, eu vou até deixar e bater junto, tá? Então, estão secas, ó. A maioria está seca, tem algumas que ainda estão meio molhadinhas, mas eu nem vou terminar de secar. Eu vou depois pôr no desidratador, porque agora realmente está ruim, tá bom? Depois, confira então o resultado do nosso tangerine pepper. Tangerine pepper. Confiram agora o nosso tangerine pepper. Vou passar a receita para vocês. Vai mais ou menos uma colher de sopa de pimenta do reino em grãos, não vale moída. E o que eu sequei aqui, que eu mostrei no vídeo anterior, a nossa tangerina ou mexerica. Aqui são duas mexericas bem pequenininhas, tá bom? A casca de duas mexericas pequenas. Vou colocar aqui e a gente vai bater no processador de café, tá bom? Não dá para fazer... Dá para fazer no liquidificador, tá, gente? Se você bater e chacoalhar bem ele, na verdade. Mas o melhor são os lugares pequenos para fazer isso. Vai fazer barulho. Quero deixar bem moidinha. Hum, que cheiro gostoso. Pronto. Hum, que delícia. Nossa, tangerine pepper. Faço em casa também. Faço em casa também. Faço em casa também.